Ai mamãe Tanto lugar pra você brincar, você vai brincar em cima da mamãe, né Julia? Né? Né Julia? Julia? Tanto lugar pra você brincar, você vai brincar em cima da mamãe, né? Né baixinha? Ai, não puxa o cabelo da mamãe não Tá bom aí? Tá bom aí Julia? Julia, tá gostoso brincar em cima da mamãe? Tá amor? Tá? Tá gostoso brincar em cima da mamãe? Hein? Tá gostoso? Mamãe é o cavalinho da Julia? É? Mamãe é o cavalinho da Julia? É, bebê? Responde a mamãe Você é o cavalinho da mamãe? Não? Não, mamãe é seu cavalinho na verdade, né? É, mamãe é seu cavalinho? Oi É, seu cavalinho não tá lá? Então você não vai brincar nele Vai montar nele, vai Você quer montar isso não, mamãe? Mas eu tenho dois anos É que eu vou montar isso não da mamãe? Assim não Assim não dá Mamãe não aguenta Como eu tenho lá? Como eu tenho um cavalinho lá? Não tem Leeu Assim não tem Você tem uma vina са Você tem muito desafio